E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MaticoGames, tchau! Entrando no módulo, servidor, carregar de recursos, entrei, vamos ver ali, já entrei, oxe, um mundo estranho, sendo que é da série dele, né? Sim, sim, tem um clipe ali, tem um clipe ali, deu ruim? Espera aí, só deixa eu trocar aqui minha esquinha rapidinho, porque eu tô com uma esquinha diferente. Deixa eu... vou dormir nessa cama, pronto. Mas gente, pera! Hum, dá-me na cama do... UB que não... G... G2... 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 G3... Vem escrito me falhou mesmo... Ele falhou errado no meu nome. Enfim, vamos lá. Meu Deus. Acho que ele tá escrevendo alguma coisa. Tô com vontade de fazer isso aqui. Ele não pode, porque... Poxa, dá. Continuaram a gravar a série de Minus Survival. Ih, gente! Eu pedi um recado bom. Aqui, ó. Já dá pra continuar a série de Minus Survival. Então, ó. Em breve, em breve, a série Minus Survival volta. Confia. Quando eu não sei. Mas em breve. Tá, eu vou pegar aqui uma madeirinha. Né? Que daí... Eu vou procurar um spawn de ovelha. Que daí eu já bato uma ovelhinha. Pra conseguir... Né? Nossa Senhora. Tá do lado desse mundo, gente. Gente, também se inscrevem lá no canal do P. É... Eu vou deixar o link aqui no canal dele. O vídeo. E daí vocês podem se inscrever lá no canal. Dele. Vamos lá. Deixa eu... Peraí, já viu. Ahn... Acho que fica a spawn de ovelha. Deixa eu perguntar aqui. Peraí. Onde... Espera. Onde fica o... Não sei se se inscreve. Isso. Peraí. Vamos ver. Se tiver, né? Eita! Meu Deus do céu. Quase que caí. Eu já ia morrer também. Pronto. Vamos procurar aqui. Gente. Tá bom, né? 24. Ahn... Tá. Ahn... Peraí. Onde conseguiu isso daqui? Peraí. Precisa de diamante pra fazer isso. Hum... Peraí. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa. E da onde o P... Tá. Oxi. Da onde o P... Da onde o P... É que tá tanta coisa? Né? Gente. Se inscreve lá no canal do Pepe. Que ele tá fazendo uma série aqui nesse mundo. Uma série técnica bem legal. Que ele tá fazendo. Cala! aqui 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 Sim, filho Podemos ser logo, logo Fudimos Deixa eu falar Não sei se é assim que se escreve Fudimos, mas enfim Eu vou fazer uma escadinha aqui Por precaução, porque eu não sou muito boa em parkour Mentira, é só um pouquinho boa Não! Não! Deixa eu ver uma carinha de triste aqui Ok Sai aqui Vai saber se ele bate em mim de novo Achei que está chamada Ok, né? Ok Então Fui 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 Tá, eu já vou de... Ah, não, não pode ainda, droga. Esqueci que isso daqui não é o mesmo Minecraft de antes. O Minecraft que eu gravava é aventurista no Minecraft. Mas enfim, tá. Espera aí. Deixa eu fazer uma caminha aqui. Pronto. Pronto. Aqui, pronto. Espera aí, gente. Rapidinho, tá? Agora, deixa eu ver. E pronto. Eita. Deixa eu molhar aqui pra ele ligar, porque... Porque a falha aqui é ligar. Pronto. Aê! Eita. Tá. Mais fácil agora, deixa eu olhar. Eita. Quê? Passa a minha é uma ideia. Enfim, gente. Vocês não tão ouvindo o P, né? Mas, enfim. O que é coisa, a gente conversa pelo bate-papo. E pelo chat. Também a galera do vídeo do P também não tá me ouvindo, não sei, né? A gente conversa aí pelo bate-papo. Oi. Ainda não. Não. Se quiser me dar um pouquinho... Tá. Eu vou... Eu vou pegar uma madeirinha. Vou pegar a madeirinha. E eu madeira. É. Verdade. Verdade. Boa. Vamos pegar aqui... É... Rest, né? Mas, vamos primeiro assim. Aqui. Daí, o polêmio já ajudou um pouquinho o P. E tudo. Legal. Negócio que invocava. Tá caindo lugares que não era pra cair, né? Mas... Enfim. Gente, eu esqueci de pedir uma coisa pra vocês. O que eu tô assistindo, gente? Não sei. Deixa o like. Peraí. Droga. Deixa o like aí no vídeo, tá bom, gente? E se inscreve no canal se você não for inscrito. Ah, só pra falar. Ainda não tá acabando o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá rapidinho mesmo. Só pausei aqui o vídeo rapidinho. Só pra pedir o like mesmo. Porque tinha esquecido no início do vídeo. Eu acho. Não lembro. Mas, enfim. Pedindo de novo. Se eu... Não ia ter pedido. Não, gente. Não ia ter pedido de novo aqui. Né? Vamos lá. Boa. Opa. Tô. 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 Aham. Tô. Ó. Eu consegui aqui um... Um negócio aqui. Dá pra fazer. Árvore. Então. Descarvalho escuro. Eu tô pegando descarvalho escuro. O... O... O Norma... O Normaia não achei. O Normaia não achei. Ah, tá. Eu achei, sim. Achei. É esse? Não. Esse daqui é o de escuro. Tá. Eu tô... Eu peguei o de escuro. Eu peguei o de escuro. Eu peguei o de escuro. Peguei dois aqui. Hã? Eu acho que tem mais chance do que o de escuro. Não sei. Tá. Eu tenho dois aqui de escuro. É? Eu peguei a tua. A Joyce escuro. Pô. Fiquei com dó de jogar. Enfim. É. Que boa. Eu vou fazer aqui. Eu não sei o que eu posso fazer. Deixa eu só fazer aqui uns sticks. Pra tu. O que eu posso fazer? Em pé. Espada. Ou picareta. Tá. Não sei o que eu posso... Não sei o que eu posso fazer. Tá. Eu acho que por enquanto nada. Eu tive uma ideia. Só que é um pouquinho arriscado de eu ir lá. Vou pro Nether. E eu vou pegar aquela madeira. Sabe? Azul. O que? Meu Deus do céu. O que você ia falar, Pê? Eu não sei, Pê. Não sei. Eu acho que eu vou fazer uma espadinha aqui. Eu vou fazer uma espadinha aqui. Vou pegar o seu. Eu sei. Vou pegar quantas madeirias precisa. Deixa eu ver. Vou pegar daí duas tábuas aqui. Uma, duas, três. Tá. Seis. Eu vou pegar lá duas tábuas. Eu vou pegar lá duas tábuas só. Daí eu saio correndo. Aqui, meu pau. Deixa eu guardar as sticks. Esse diamante. Levar uma. Né, gente? Uma eu acho que é muito pouco. Não, eu só vou levar uma mesmo. Não. Eu já tô com um pau. Então eu vou levar as três aqui. Tá. O Pê. Já tô decidido. Eu vou ir lá mesmo. E agora é Pê. Tá bom. O Pê. Eu acho que... O Pê. Você já conseguiu fazer a armadura. Você sabe, né? Por quê? Só, né? Pra você saber que você tem... Você tem diamante pra fazer uma armadura pra você. Enfim. Tá. Deixa eu colocar aqui. Que boa. Olha aí. Oxi. Tá, né? Me dá uma picareta. Me dá picareta. Eu vou procurar... Mais ferro. Meu Deus do céu. Enfim. E, gente. Essa semana... Né? Eu vou postar três vídeos. Um hoje. Outro amanhã. E outro depois de amanhã. Que o... Depois de amanhã é surpresa. Que provavelmente... Talvez vocês já sabem. Que é o especial de... Trinta inscritos. Mas, enfim. Agora não é mais surpresa. Então... Enfim. Esse vídeo tu foga. Daqui, né? Já. De hoje. Eu vou fazer um de amanhã. Dei o... Especial de trinta inscritos. Oh, louco. Enfim. É... Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pegou os ferros aí. Tá. O... Eu acho que se precisa de... Se eu não me engano. Quarenta e oito ferros. Pra eu poder fazer. Opa. Desceu perto. É... Capacete. Eu posso ir pro Nether, já? Pois. Tá bom, né? Vem. Deixa eu fechar isso aqui e vamos. Tá bom? É... Vai. Você pega o... Aham. Tá. Tá. E, gente... O... Gente, eu vou deixar aqui esse vídeo que o P tá gravando agora na descrição desse. Tá? Também vai deixar o meu... O link do meu vídeo no canal do vídeo dele. Enfim. Vocês vão entender. Na hora que vocês assistem. Enfim. Enfim. Tá. Enfim. É. Tá. Agora vamos. De verdade. De verdade. De verdade. Tá bom. Chocou! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ô Pê, lembra que a gente já... Meu Deus do céu! Ô Pê, lembra que a gente já sofreu coisa pior? I'm in survival! Meu Deus do céu! Cuidado! Cuidado aí! Vamo lá! Tá aqui! Ui! Ui! Tá! Tá bom! Calma! Tá bem aqui! Ai, pronto! Já achei... Ó! Já estamos um pouquinho melhor... Vou pegar aqui... Vou conseguir aqui... Vou pegar tudo... Só vou pegar alguns... Deixa um pouquinho rápido... Que o Nether aqui é muito arriscado... E agora o Nether tá mais... Quer dizer que... Mais perigoso do que nunca! Tipo, antes... Tipo... Ele já era perigoso... Mas agora tá mais perigoso... Que torre... Que vermelho! Que vermelho! É verdade! É verdade! Tô conseguindo aqui... Não vou comer tudo... Pê, cuidado que tem um Enderman! Não olhe para trás! Não sei! Ah, por aí... Bom, Pê... Acho que... Já tá na hora de a gente voltar pra casa... Que buraco... Eita! Ó... Eu acho que eu vou pra ti... É... Calma... 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 Eu vou fugir... Quer fugir? Rápido, rápido... Se eu fosse, você não perderia tempo... É... Pegando o quartzo... Eu falei! Eu falei! Eu falei! Ô Pê, eu falei! Não vamos perder nosso tempo pegando o quartzo! Eu falei! Tô! NÃO! Se você der parte até mim... rápido... Ai! Desculpa! Eu não sei! Eu vou morrer! Ai! Eu morri... é velhola, é sé que a tíx é 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 É, 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 é. É, é. é, é. E vamos lá pra casa aqui, né, aqui do mundo. Eu acho que ele já tá lá. Eu não vou me matar, né, porque senão eu vou perder essas madeirinhas. Acho que eu tenho. Eu não quero perder. Nossa, o negócio foi tenso. Sendo que a gente também já sofreu coisa pior. Meu Deus do céu. Ai, tá, quase morri, mas tô vivo. Não, quase. É, tá, vamo comer aqui. Filmi. Nossa. Meu vídeo tem quase... A batalha foi tensa, gente. Tá, vamo só fazer uma porta aqui de... Vou fazer aqui uma porta... Distorcida. Fiz aqui a porta azul. Ó, eu tô trocando aqui, ó. Posso trocar? É. Simba. Vamos ver. Saco. É, terrajão. Trabalho à toa. É. Pronto. Pronto. Oi, Zé? Tá bom. Vou tomar minha madeira azul. Quer a porta? Tá. Aham. Boa ideia. Tá. Ahn... Tava pensando, gente. Nossa, já tem meia hora de querer o vídeo. Gente, vocês querem... Peraí. Gente, vocês querem uma série tipo aqui Minecraft, só que com o P, né? Nesse mundo. vídeo, deixa o like e vai lá no canal do P e escreve nos comentários. Vim pelo Matigou. Escreve isso. Sendo que o P já sabe, mas enfim. E daí a gente vai saber, talvez, se a gente traga uma série nós dois aqui, né? Eu só tenho uma. Eu só tenho uma. Eu só tenho uma. Eu só tenho uma. É. É. O P, ó. Eu tava falhando aqui com meus inscritos. De tipo, eles vão aí no seu canal e vão comentar vim pelo Matigou. Daí a gente vai pensar se a gente traz uma série nós dois aqui nesse vídeo. Aí topou. Então vão lá no canal do P e escreve lá nos comentários. Meu Deus. Vão lá e escreve vim pelo Matigou. Beleza? Daí a gente vai pensar se a gente traz um vídeo. Uma série, né? Aqui nesse mundo. Nossa. É. Glorando aqui. E também alguma coisa morreu aqui que eu subi de nível. Enfim. Tá. Eu vou. Eu tô chegando aí, P. É, tá bom. Que linha aqui. Enfim. É. Logo, logo eu acho que vou encerrar o vídeo, gente. Porque eu já tenho bastante tempo. Sendo que... Sendo que, tipo, o mini survival já teve uma hora de vídeo, né? Mas... Enfim. Enfim. Eu acho que o meu vai também continuar. Vamos lá. Tá. O P, você vai se interpretar até mim ou não? Madeira, Ju. Azul, madeira. O P, sabia aquele mimi da caneta azul? Então... Dá pra fazer com a... Dá bandeira. Eu achei. Mãe, Sepe. Eu tô falando uma verdade. Eu fui burro também. Enfim. É... Tá bom. Tô chegando aí. Queria que você me deixasse coroinha. De mim, tem a porta até o poste aqui. Se ele vai enchar. Ahn... O que tem? Tô gostando. Ui, não dá. Bom... Caraca, P. De onde você tá conseguindo tanta madeira? De onde eu lembro, só tinha 39? Tem mais do que 39. Eu tinha 39 disso, P. De madeira aqui. Nossa. Agora entendi por que tanto. Nossa, mas ficou bonito. Verdade. E a gente perdeu uma madeira azul. Pois é. Para o deserto? Não sei não. Sei não. O quê? P. Eu preciso de comida. E, P. Então, né? Eu preciso de comida. Você tem pote de confeta? Não. Não. Entendi. O P. Então, eu tô com fome. Eu tô com fome. Tô com três barrinhas de... É? Oxi. Eu penso que... Não tem nada naquele baú. Você já pegou ele, eu acho. É. É, a gente pode quebrar. Se você não quer. Se você não quer, imagina eu. Eu já sei o que vai ser o vídeo de amanhã, gente. Eu já sei o que vai ser o vídeo de amanhã. Que eu já postei um vídeo dele. Só que deu errado. E eu vou repostar. Não, apareceu a minha voz. Olha isso. Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu. Eu não entendo por que a gente ri disso? Meu Deus do céu! Tá arrindo... Ah... Tá bom. Como assim? Como assim? Eita, pega! Boa! Como assim? Como assim, pensa, tá voando? É meu! O Totem. É meu! Perfeito, agora é meu. É meu. O Totem. É meu. O Totem é meu. Ih, vai começar a... É meu, P. Ou senão eu vou ter que te... Ou eu vou ter que te matar. Cadê tu? Cadê tu? Eita, verdade, né? Você tem a razão. Tá. Sim, tá. Ó, P. Próximo baú. Eu quero pegar. Ah, não. É meu! Dá pra perceber muito bem que você tá foando. Já, tá secando, desliga esse mal, queima, né? Não, não quero mais esse baú. Eu sei que você tá ouvindo criativo. Criativo. Eu acho que é criativo. Ainda acho que é criativo. Então como consegue esse poder? Eu falei. Eu posso pegar. Eu quero pegar. O pé, eu tô preso. O pé, eu tô preso. O pé, nem pra... Nem pra você me deixar... Coroinha. Coroinha. Não! Pera, você? Pera. Ai, meu Deus! Oh, eu também quero! O que você tá me dando pra cá? A dispersão, redstone, alavanca. Eu também não sei. Pera, como assim que é, ó. Então, né, Pedro? Meu vídeo já tem 41 looks. Enfim, eu acho que já vou encerrar um vídeo aqui. Acho que eu já... Eu acho que já vou encerrar aqui um vídeo. Também já tá... Tipo, o meu já tá muito longo pra mim. É que o meu survival já teve uma hora, né? Mas, enfim... Talvez nem deu pra postar, não sei. Até três horas? Sempre que tem lives que já tem, tipo, nove horas. Verdade. Ontem, de que alguém me está fazendo? Ou é de 12 ou de nove horas. Não, acho que é de 12. Que ele começa às nove horas da manhã e termina às nove horas da noite. Eu acho. Não sei se ele parou. Enfim. Eita, pega! Não, não quero mais. Me dá lápis lazuli. Me dá lápis lazuli! Me dá lápis lazuli. 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 Obrigada. Tá bom. Eu acho. Ô, Pé. Você ama uma coisa? Tipo, ó. Não é só aí. Eu acho que, tipo, todo mundo do meu canal também não entende isso. As coisas do Herobrine. E também porque a gente tem tanta diamante. Eu acho que, tipo, na versão antiga, não dava pra gente pegar diamante. Porque, tipo, não dava pra gente usar criativo. Nem eu, nem você. Então, tipo, a gente não usa criativo no Minusurvival. Não usa. Já o hack, quer dizer, o player, ele já usou hack. Porque, tipo, é impossível. O que é que a gente usa criativo, né, Pé? Eu acho que é impossível. É? Tipo, agora a gente até consegue usar criativo. Só que nós não vamos usar. Tanto é que, Pé, que você pode já nos deixar... É, estrelinha, que é assim. A gente não usa criativo, eu acho. Ô, meu Deus do céu! Então... Então... É. E, tipo, eu vi o Endit. Bom, eu acho, né, que era ele. Eu não sei. O segundo turnê é onde você fica? Eu não sei se eu vi mesmo. É, é outro prédio? Não, não, é o vídeo. É mesmo aquele prédio. Eu quero que a produção... É, afastado. Eu sinto uma bastante... É, afastado. É, afastado. Você já sabe, você já sabe o que eu quero, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe o que? Eu tô, eu tô voltando, tô voltando. Gente, não é só, tipo, Herobrine que tá aparecendo e o Edith, porque, tipo, também não dá. Então, tipo, parece que cada lugar que a gente vai, aparece uma cruz. Oi? É, não sei o porquê, mas, tipo, o estranho é que a gente encontrou tantas cruzes que ainda o Lick não apareceu. É, não sei o porquê. Eu não vou parar. Você me deve outro desse, você sabe, né? Meu Deus do céu, P. Eu vou fazer um creepypiss no dia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu joguei um creepypiss lá embaixo. Oi? Deu bom? Vem cá. Vem cá. Vem cá, meu Deus do céu. Eu quero minha vingança. Eu quero minha vingança. Não. Eu vi, eu senti. Eu senti. Então, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Mas, eu vou no seu vídeo. E eu vou ver se você me empurrou de verdade. Sai. Muitens. Morri. Morri, meu Deus do céu. Como eu vou passar meu sentido? Pera. Você tá usando criativo? Para de usar criativo. Não. Não é esse poder. Essa série, P. Eu acho que era pra ser totalmente survival, não era? Ó, P. Assim que eu voltar do seu vídeo. E eu venho aqui no seu mundo. De novo. Mas tá morto. Aqui no mais. Se prepare, P. Mas isso só vai acontecer se você não tiver me empurrado de verdade. Ó, P. Para. Mas isso não vai... Mas isso só vai acontecer se você tiver me empurrado de verdade. Mas se não tiver, não vai acontecer isso. Vai ficar de boa isso. Queiminha. Queiminha. Tá bom. Deixa eu ver se eu sei porque... Quem é aquele? Da onde ele surgiu? Também da onde... É também que é o Lully. Mas também da onde tá surgindo esse esqueleto? Meu Deus do céu, onde surgiu esse esqueleto? Onde? Ele tá verdade, né? Ele não tá pegando fogo. Ô, P. Tem bloco? Tem, que tá passando. Queiminha. Ele não tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo. Eu não sou a verdade. Bota aqui. Oh, não fui eu. Então. Oh, eu que não fui. Não fui eu, meu Deus. Não fui nem eu. E nem o P. Oh, mas não fui nem eu. E nem o P. Quem foi? Olha lá o criativo. Hum. Pessoal, me falta esse mundo. Também tem o Herobrine. O que você tá fazendo? Gente, eu já tenho quase uma hora esse vídeo. Tá, eu vou encerrar o vídeo. Tá, e o próximo episódio, se esse vídeo é uma série. Oh, meu, por favor, fica quieto. É, se vocês querem... Não se esqueçam. Se vocês querem que eu tenha uma série aqui no meu canhá também, vocês têm que comentar... Não, isso não tem que comentar, maminha. Posso falar, P? Tá bom. Ó, se vocês querem... É, que, tipo, virem... Ó, Vê... Por favor, fica quieto, rapidinho. Obrigado. Gente, peraí. Gente, se vocês querem que esse... Que aqui no meu canal também tem uma série desse jeito... Deixa o like. Se inscreve no canal. Não só no meu, que também do P. Né, P? Né? É? É, por isso mesmo. Vai ser uma série com nós dois. Eu tô vendo. Ô, P, posso falar? Posso falar? Senão eu vou te jogar. Meu Deus! Vocês já sabem, né, P? Tá bom, eu já entendi. Me dá aqui só o... Os três lápis lazules e os itens. Daí eu encanto lá. Do que eu acho que precisa, né? Não sei. Já me dá os lápis lazules, que daí eu já vou fazer lá. Os lápis lazules e os itens. Por quê? Tá bom, então eu vou encerrar aqui o vídeo. E provavelmente no próximo episódio, né? Do P. Esse aí vai de novo canal. Eu já vou estar com a armadura. Mas enfim. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Vou deixar aqui o nome do canal do Pei. Também um vídeo aqui bem louco. O Pei está desculpando o meu criativo. Mas também. Mas, Pei, posso falar uma coisa? Pô, não vale. Enfim. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu já falei isso, mas enfim. Então, se vocês querem uma parte 2, né? De invadir os vídeos do Pei. Não só os vídeos também. O mundo do Pei, do nada assim. Deixa o like. Deixa o like. Deixa muito like. Deixa muito like. Enfim. Não. Não. É. E, gente. Então, como eu ia dizendo, eu não... Se vocês querem a parte 2, você já sabe, né? Vai lá no canal do Pei e comenta assim no último vídeo dele. Vim pelo Matigol. Que a gente vai... Que daí o Pei vai me avisar quem comentou lá. E daí eu vou trazer aqui a parte 2 desse vídeo. Se ninguém comentar também, eu vou trazer a parte 2 do mesmo jeito. Beleza? Então é isso. Valeu. Falou. E tchau. Tchau.